Oi pessoal, hoje já é quarta-feira, agora são 5 horas da tarde. Oi meninas e meninos, eu tô mega cansada. Eu fui no posto de saúde, marcar a consulta pro Marcos, consegui marcar a consulta dele, fiz o exame meu, Papa Nicolau, e depois eu fui no mercado, vou mostrar pra vocês umas coisinhas que eu comprei, eu tô mega cansada. E eu ainda vou na farmácia depois buscar remédio meu e da Luna e da Vitória, que a Vitória e o remédio dela tá acabando, e não dá mais no posto, né, precisa comprar. Tá? Então é isso, gente, eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei, hoje é quarta, decidi gravar agora do nada, porque eu comprei umas coisinhas que eu ia mostrar pra vocês, e depois... Eu tô doida pra comer aquele Mac Alemanha do McDonald's, a Vitória com o meu Mac Brasil, que ela queria comer o Mac Brasil, né, Vi? Eu tô doida pra comer o Mac Alemanha, aí eu vou ver se eu compro e vou mostrar pra vocês se ele é bom ou não. Eu acho que se ele é melhor. Fala aí a sua experiência com o Mac Brasil. Nada demais, gente, um monte de... Nada de gosto totalmente básico, né? É, não achei nada demais. A Vi se decepcionou com o lanche. Então vamos lá, gente, eu comprei dois maracujá. Passando esse vídeo, eu vou colocar umas outras comprinhas que eu fiz, que era pra ter no vídeo anterior, e eu não fui porque eu esqueci de mostrar. Então, ó, não, eu esqueci de pôr na hora de editar. Dois maracujá, comprei quatro pera, comprei quatro maçã, Aí comprei quatro mexerica. Mexerica é só pro marido e a Vitória não come. Raramente eu como, gente. Na verdade, ultimamente eu não como fruta nenhuma. Tô muito ruim pra comer, eu acabo ficando ocupada com as coisas de casa e acabo não comendo. Eu vou tomar um café agora porque eu não almocei, porque eu fui no posto de saúde e não deu tempo de almoçar. Comprei essa coalhada integral que eu queria comer e tava 81 centavos. Tava com pouco dinheiro, então não deu pra pegar mais, porque ela é gostosa, né? Esse aqui, ó, da Fazenda, laranja, cenoura e mel, porque eu gosto também, também tava 81 centavos. Eu peguei essa bolachinha aqui, é um vício, eu vou tomar café com ela agora. Aqui tem chip de queijo, que é tipo pão de queijo, são quatro. Aqui é vício, só folhado. Tem um folhado de queijo aqui da Vitória. Aqui eu comprei alguns... Ai, tempero, meninas. Porque é domingo o marido que vai fazer o almoço, né? Então, eu comprei vinagrete, porque ele gosta de usar. Comprei o chimichurri, que eu gosto também. Ele tá bonito, ó. Tudo pouquinho, um real, um real idoso, sabe? Então, meninas, eu tava falando e o meu celular encheu a memória, né? Aí é que eu comprei, como eu falei, chimichurri e o vinagrete, né? E aí eu comprei esse açafrão. Pra pôr no arroz, eu nunca usei. Falam... Eu já ouvi a nutricionista, né? Falar que é muito bom colocar açafrão no arroz. Nunca coloquei. Meu marido diz que não muda o gosto, que só fica amarelo. Então, hoje eu vou fazer um teste, ó, o avião passando. Aqui eu mordi. Então, meninas, eu vou fazer pra ver se fica bom, né? Como eu falei, é a primeira vez, nunca usei. Comprei também essa bolacha pra Luna, passatempo sem recheio, pois ela jogou no chão duas e não comiu. Então, nós comeremos. Tô comendo aqui o pão de queijo, que é o chip, né? Ele é assim, ó. É pão de queijo, gente. Em outro formato. E aí eu comprei também... Dez mistura, porque hoje já é quarta, então... Não sei nem o que a gente vai fazer no final de semana, mas eu comprei. Aqui tá escrito patinho, depois que eu vi que ele cadastrou como patinho, mas é contra filé, costelinha e bisteca. Eu quero fazer como eu vi no canal de uma moça, ela corta em tiras e refoga e tal. Eu quero fazer. Eu tô chutando a criança atrás de mim. Tô esquentando uma água, vou tomar um cafezinho. A Vitória deixou um pedaço do pão dela pra mim, ó. Dá isso pra ela. Frango. E a Luna tá aqui comendo pãozinho de queijo, ó, gente. Com a Vi. Eu coloquei esse da Nune aqui, ó, na mamadeira, pois ela não quis. A Vi tá tentando dar pra ela. Vai lá comer com a irmã, vai. Vai lá comer com a irmã. Ela vai lá com a Vi, ó. Aí a Vi vai dar o pão de queijo da Nune pra ela. Eu vou guardar essas coisinhas. Precisava muito, muito ir no atacadão, porque acabou o leite em pó e o multicereais da Luna, mas não sei se eu vou conseguir ir. Senão vou ter que passar no mercado, pegar o leite em pó e o multicereais, porque não dá pra ficar sem, né? Isso aqui eu vou deixar aqui, eu vou pôr num potinho. E é isso, gente. Eu vou tomar um café. E é isso, gente. 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 E é isso. E é isso, gente. Biquinho. Não, biquinho. Não, biquinho. Faz biquinho pras meninas. Biquinho. Biquinho, filha. Então chama Babalu. 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 Agora biquinho, biquinho. Já era, fugiu. Pessoal, aqui tá minha janta, ó. Famoso Mac Alemanha. Espero que ele esteja bom. Suco de uva. Não tem mais o de manga com abacaxi. Batata. E de sobremesa, tortinha de banana com Nutella. Sorvete. Eu vou comer, depois eu mostro o que eu comprei na farmácia. Toma uma batata. E falo se o lanche é gostoso. A Vitória vai comer o Mac Brasil. E agora nós vamos comer o Mac Alemanha. Bom apetite. Então, meninas. Eu vim finalizar o vídeo. Sobre o lanche. Ele é muito gostoso. Só que a Vi disse que ela prefere o Mac Brasil, né? A Vi prefere o Mac Brasil, eu prefiro o Mac Alemanha. Se a gente vai comprar outros lanches, não. Já matamos a vontade. E pra ajudar, me fez mal. Nossa, me dá uma dor de barriga. Eu tô aqui, ó, passando mal. Tacou meu estômago de jeito. Fazer o quê, né? Esses são os riscos, né? Ai, meninas, credo. Eu vou tomar um banho com a Luna agora pra dormir. Mas tô passando mal. Vou mostrar pra vocês o que eu comprei na farmácia. Luna, vamos mostrar pras meninas o que a gente comprou na farmácia? Dá pra mãe. Meninas, eu comprei dois furosemida. Pra quem não sabe, esse remédio é da Vitória, tá? Ela toma captopril, furosemida e carbamazepina. O posto não tá fornecendo mais o captopril e furosemida. O captopril eu consigo pegar na farmácia de graça. Eu vou fazer o cadastro. Mas o furosemida eu tenho que comprar. Então foi dois. Tá, segura. A birrenta que é aqui. Eu comprei pra Luna, meninas. Um lenço personalidade. Comprei também pra Luna. Uma Bepantol Baby. Pomada de açadub. E comprei a Nistadina, gente. Porque a Luna tá muito, muito assada. Ela tá fazendo muito cocô. Acho que por causa dos dentes. Então tá bem machucadinha ela. E pra mim... Eu fui atrás disso aqui. Porque infelizmente tem que comprar, né, gente? Queria ser liberta disso. Vamos orar. Antes eu conseguia a amostra grátis. Hoje eu não consigo. Então eu tenho que comprar. Custa 145 reais. E eu consigo um desconto pela farmácia. Eu pago 120. Caro, né? Dá pra dois meses. Então é 60 por mês. Então é isso. Essas formas que eu comprei antes de farmácia. É coisas que precisava mesmo. Vocês podem ver que é coisas... Que ela tava sendo necessária. Luna vai ficar ali. Deixa eu virar. Então é isso, meninas. Vou tomar banho. E vou deitar com a Luna. Porque eu tô com mal estar por causa do lanche. Ai, meu estômago queimou. É isso. Se você gostou desse tipo de vídeo. Se inscreva no nosso canal. Como eu falo sempre. Venha fazer parte aí da nossa vida. Aumentar aí a nossa turma, né, meninas? Meninos. Senhor, senhoras. Criança. E é isso. Se inscreva. Dá o seu curtir aí. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo bem rapidinho. Beijos e fiquem com Deus. Luna, dá tchau, filha. Dá tchau. Faz biquinho, biquinho. Aí, vou ver, hein? Tchau, filha. Tchau, filha. Tchau, filha. Tchau, filha. Tchau, filha. Tchau, filha.